Eu sou mecânica É a minha profissão Trabalho duro todo dia até mais não Minha namorada ligou-me no canteão Bateu o carro, deitou abaixo o portão Diz a felita, não sabia o que fazer Eu escutei tudo o que me disse ela É com prazer, meu amor, que eu vou aí Pois no teu carro eu vou dar à fina dela Vou afinar, meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Vou afinar, meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Esse teu carro, meu amor, aí vou eu Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Esse teu carro, meu amor, aí vou eu Eu chego lá, meu amor, aí vou eu Ela estava felita, capo aberto e o motor a fumegar E de certeza que ninguém mais acredita Eu meto a chave e o teu carro vai ligar Já na oficina, todo o trabalho feito Fiz revisão, tudo o que me pediu ela No carro pronto, vou mudar uma bolinha Ficou contente com a minha, a fina dela Vou afinar, meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Vou afinar, meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro que já bateu Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Esse teu carro, meu amor, aí vou eu Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Esse teu carro, meu amor, aí vou eu Vou afinar teu carro, meu amor, aí vou eu Vou afinar meu amor, vou afinar Vou afinar teu carro, meu amor, aí vou eu Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Não tenhas medo, meu amor, vou afinar Esse teu carro, meu amor, aí vou eu Não tenhas medo, meu amor, aí vou afinar O que acaba tendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje o sol saiu daqui Quando o dia amanhecer O que acaba tendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje o sol saiu daqui Quando o dia amanhecer Ponha um cerveja na mesa Que eu estou chegando agora Tenho hora para chegar Não tenho hora para ir embora Estou com o olho na menina Ela diz que está igual Toda mulher fica louca Quando pega no meu Passa logo essa bebida Vai passando para cá Hoje eu quero tomar toda Hoje eu vou me embriagar Vou de cá, batendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje o sol saiu daqui Quando o dia amanhecer Fui à casa da vizinha Buscar um pouco de fruta Ela veio sorridente Ela veio sorridente Com olhar depois a vida Como ela estava linda Com o seu olhar A serrateio Eu que já gostava dela Hoje eu gosto mais ainda Hoje acaba tendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Cavalo que pula muito É na história que ele cansa Mulher quando é muito brava E é na cama que ela avança Amar muito ou amar pouco O melhor é nunca amar O amor nasce sorrindo E acaba sempre a chorar Hoje acaba tendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Música Vou de cá batendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Vou de cá batendo o pé Vem de lá, batendo a mão Todo mundo está dançando Com amigos, é que é bom Isto aqui está bom demais Isto assim é que é viver Hoje eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Música O que é bom demais? Tchau, 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 tchau Macaco velho Não põe a mão na bazuca Não pula em galho seco Nem entra em barafunda Macaco velho Não põe a mão na bazuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Macaco velho Não põe a mão na bazuca Não pula em galho seco Nem entra em barafunda Macaco velho Não põe a mão na bazuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na nuca Está bom demais E vai ficar melhor Salão colorido, está bonito este forró E a mussarada num balão foi agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro a primeira vez, pra gozar muito sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro a primeira vez, pra gozar muito sem dó A casa do velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda A casa do velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca A casa do velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda Macaco velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda Macaco velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca Está bom demais e vai ficar melhor Salão colorido, está bonito este forró E a moçarada num balanço agitado Coração apaixonado, hoje não vai ficar só Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro a primeira vez, pra gozar muito sem dó Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Malandro a primeira vez, pra gozar muito sem dó Macaco velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda Macaco velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda Macaco velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na bazuca Não pula em gajo seco, nem entra em barafunda Macaco velho não põe a mão na bazuca Sabe que o macaco é burro depois de um beijo na nuca Macaco velho não põe a mão na bazuca 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 Vem também que esteis no céu, oh mãe Pede adeus por teu filhinho, sim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Quando eu saí de casa, oh mãe Para a vida de mil ritar, ai sim Olhei para trás e vi, olhei para trás e vi Minha mãe estava a chorar Olhei para trás e vi, olhei para trás e vi Minha mãe estava a chorar Oh minha mãe, minha mãe, oh mãe Oh minha mãe, minha amada, sim Quem tem uma mãe tem tudo Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Santa mãe que esteis no céu, oh mãe Pede adeus por teu filhinho, sim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Minha mãe é pobrezinha, oh mãe Não tem nada para me dar, ai sim Dá-me beijos, coitadinha Dá-me beijos, coitadinha E no fim foi feio chorar Dá-me beijos, coitadinha Dá-me beijos, coitadinha E no fim foi feio chorar Santa mãe que esteis no céu, oh mãe Pede adeus por teu filhinho, sim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Quando eu era pequenino, oh mãe No verso me enfalava, sim Para que eu adormecesse, para que eu adormecesse, lindas canções me cantava Para que eu adormecesse, para que eu adormecesse, lindas canções me cantava Música Santa mãe que esteis no céu, oh mãe Pede adeus por teu filhinho, sim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Porque o peso de pregaste, da minha madrasta, acabou de mim Música De novo é fim de semana, já estou todo arranjado Vesti uma calça nova e sapato engraxado Animado, eu vou para a festa, podes ver no meio do mato Não importa se o sapato de poeira fique cheio Se tiver mulher bonita, com certeza estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita, com certeza, estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Qualquer tipo de evento, casamento ou batizado Não importa se é comício ou até feira de gado Não dispensa uma folia, eu não fico em casa só Quando eu vou para alguma farra, eu também não faço feio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio E assim vou levando a vida, dia e noite na folia Vagabundo já herói, vivo a vida com alegria O meu carro é ensinado e conhece a minha estrada Quando há alguma festa ou uma feira de fumeiros Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Estou no meio Eu estou no meio, estou no meio, estou no meio Se tiver mulher bonita com certeza estou no meio Eu é que vou entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer Eu é que vou entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer E quem tiver problemas deixe-se para lá Abre um sorriso, pula e dança, solte a voz Entre com tudo num agito, numa onda de alegria Chega mais para cá se junta a nós Bebe mais uma, faça um brinde natural Que a energia voa e fica pelo ar Quem tem amor vai namorando, aproveitando a folia E quem está sozinho encontre um bar Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer E quem tiver problemas deixe-se para lá Abre um sorriso, pula e dança, solte a voz Entre com tudo num agito, numa onda de alegria Chega mais para cá se junta a nós Bebe mais uma, faça um brinde natural Que a energia voa e fica pelo ar Quem tem amor vai namorando, aproveitando a folia E quem está sozinho encontre um bar Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer Eu é que vou, também vou nessa Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer Eu é que vou, entrar na festa Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer Eu é que vou, também vou nessa Dançar é bom até o dia amanhecer 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 Nunca nos falta um amigo Mas às vezes por sinal se a vida nos corre mal Só fazemos inimigo Mas às vezes por sinal se a vida nos corre mal Só fazemos inimigo O dinheiro faz amigos E grandes amigos tem-se Como o carro marca fina quando volta a gasolina A limpar é não dá mais Como o carro marca fina quando volta a gasolina A limpar é não dá mais Do dinheiro nasce inveja Nasce o crime e a ambição Da ambição nasce a maldade Destruindo humanidades cheias de má criação Da ambição nasce a maldade Destruindo humanidades cheias de má criação Eu trabalho, tu trabalhas Mas trabalhas mais do que eu Mas tu és um alderabão Porque tem sempre em pinhão Muito superior ao meu Mas tu és um alderabão Porque tem sempre em pinhão Muito superior ao meu Quem tem dinheiro sem tudo Não é assim muito bem Ter dinheiro sem saúde Isso assim não é ter tudo Nem goza aquilo que tem Ter dinheiro sem saúde Isso assim não é ter tudo Nem goza aquilo que tem Houve um homem que viveu Trinta e três anos na terra Nunca teve um só testão Mas nunca lhe faltou pão Aqui está em que se encerra Nunca teve um só testão Mas nunca lhe faltou pão Aqui está em que se encerra Nunca teve um só testão Nunca teve um só testão Mas nunca lhe faltou pão Aqui está em que se encerra Nunca teve um só testão Mas nunca lhe faltou pão Aqui está em que se encerra Nunca teve um só testão Nunca teve um só testão Mas nunca lhe faltou pão Aqui está em que se encerra A picanha está no espeto Eu já tomei a cachaça O carvão não pega fogo Só se vê lá a fumaça Tirar gosto de saudade É coisa que não tem graça Eu estou ficando do fogo Porque essa paixão não passa Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira-me a adoração Paixão, paixão, paixão Pimenta, poeira, tristeza Salgou-se na solidão Enquanto assa a picanha O meu pensamento voa A saudade é tamanha Bebo mais uma da boa Bota fogo na cachaça E o churrasco vai assando É por causa da fumaça Que meus olhos estão chorando Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira-me a adoração Paixão, paixão, paixão Pimenta, poeira, tristeza Salgou-se na solidão Paixão, paixão, paixão Amor distante é fogo Vira-me a adoração Paixão, paixão, paixão Pimenta, poeira, tristeza Salgou-se na solidão Paixão, paixão, paixão Paixão, paixão, paixão Dentro da televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Vai chover mulher No fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Deu na televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Vai chover mulher No fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Destampei a caixa d'água Só para ver encher A mulher que vai cair Estou ansioso para ver Tapei a boca do lobo Para nenhuma se perder E quando é se cair Bem lá dentro É que sei que a chaleira Vai ferver Deu na televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Vai chover mulher No fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Vou ficar de olho aberto Esperando dar o nó Quando essa chuva chegar Eu não quero dormir só Meia dúzia de mulher E eu no meio agarrado Pode ver como quiser Se for chuva de mulher Quero morrer afogado Deu na televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Vai chover mulher No fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Eu estou bem preparado Quero que chova à vontade Sendo de mulher bonita Que venha tempestade O fenómeno é raro E não sei se vai voltar Se for um sonho somente Não me acordo de repente Deixo sonhar à vontade Deu na televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Vai chover mulher No fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Deu na televisão Acredite se quiser Que no fim de semana Que no fim de semana Vai chover mulher Que no fim de semana Vai chover mulher Deu na televisão Acredite se quiser Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela me deu tanto amor Não acreditei Ela disse que ia embora Outra vez eu afrontei Não mereço outra chance Disso eu tenho a certeza Garçom deixa-me chorar Me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela me deu tanto amor Eu desconfiai dela E ela falava em adeus Eu ria da cara dela Disse que eu sou uma tranqueira Já ouvi gente dizer Já ouvi gente dizer Homem assim como eu Tenho é mais do que sofrer Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela me deu tanto amor Eu não acreditei Ela disse que ia embora Outra vez eu a fronteira Não mereço outra chance Isso eu tenho a certeza Garçom, deixa-me chorar Me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo O que eu faço agora? Enxacar, enxora Enxacar, enxora Ela terminou comigo o que eu faço agora Enche a cara e chora, enche a cara e chora Enche a cara e chora Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Todos os anos em janeiro a Montalegro tenho de ir É a feira do fumeiro, ninguém pode resistir O fumeiro de Montalegro tem qualidade sem igual É feito por gente alegre, a melhor de Portugal O fumeiro de Montalegro tem qualidade sem igual É feito por gente alegre, a melhor de Portugal Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Nós vamos contar contigo e esperamos-te em janeiro Vê lá se traz um amigo para a feira do fumeiro O povo de Montalegro é um povo acolhador Prepara bem o fumeiro com carinho e muito amor Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Cá tem muita animação e tu não podes faltar O fumeiro é em janeiro e não dá para adiar O povo de Montalegro é um povo de tradições É uma vila tão bonita, é o orgulho dos barrozões Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Venham cá a Montalegro, fumeira tradição Toda a gente quer comprar chouriço e salpicão Chouriço e salpicão, feitos de carne caseira Temos cá o bom presunto e também a boa alheira Música 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 Música